Meus amigos, minhas amigas aqui presentes, brasileiros de todos os cantos do nosso território, no dia de hoje os eleitores falaram e nós recebemos com respeito e com humildade a voz do povo nas urnas. Quero aqui cumprimentar a candidata eleita Dilma Rousseff e desejar que faça bem para o nosso país. Eu disputei com muito orgulho a presidência da República. Quis o povo que não fosse agora, mas digo aqui de coração... Bom, eu vou retomar em seguida. Eu quero, volto a dizer, disputei com muito orgulho a presidência da República. Quis o povo que não fosse agora, mas eu digo aqui de coração que sou muito grato aos 43 milhões e 600 mil brasileiros e brasileiras que votaram em mim. Sou muito grato a todos e a todas que colocaram um adesivo, uma camiseta que carregaram uma bandeira com o Serra 45. Meu imenso muito obrigado a vocês de todo o nosso país. Eu quero agradecer também aos milhões de militantes que lutaram nas ruas e na internet em defesa da nossa mensagem, de um Brasil soberano, democrático e que seja propriedade do seu povo. Eu vou carregar comigo cada olhar, cada abraço, cada frase que eu recebi em todo o Brasil, cada mensagem de estímulo, de vibração, inclusive no meu Twitter, que tem centenas de milhares de participantes. E vou dizer a vocês uma coisa que eu disse muitas vezes. É que eu recebi toda a energia para esta campanha, foram sete meses, sete meses desde que eu saí do governo de São Paulo, de muita energia, de muita movimentação, de muito equilíbrio também, que foi necessário. E eu chego hoje, nesta etapa final, com a mesma energia que eu tive ao longo dos últimos meses. O problema é como despender essa energia nos próximos dias e semanas. É uma energia que me foi passada por todo o Brasil. Eu insisto, nas ruas, em todos os lugares, as pessoas falando, as pessoas olhando, as pessoas abraçando. E quero lembrar ainda que ao lado desses 43 milhões e 600 mil votantes, nós recebemos também votos que elegeram dez governadores que nos apoiaram em todo o nosso país. Dez governadores. Dos quais um está presente, meu querido companheiro de muitas jornadas, Geraldo Alckmin. O que eu quero dizer, se empenhou na minha eleição, mais do que se empenhou na sua, sinceramente. Esta é a percepção. Mas, olha, a vitória, a maior vitória que nós conquistamos nessa campanha não foi mérito meu, mas foi mérito de vocês. Pode parecer um estranho para um candidato que não ganhou a eleição, mas eu vim aqui não para falar da frustração, mas para falar da confiança e da esperança. Nestes meses duríssimos, quando enfrentamos forças terríveis, vocês alcançaram uma vitória estratégica no Brasil. Cavaram uma grande trincheira, construíram uma fortaleza, consolidaram um campo político de defesa da liberdade e da democracia no Brasil. Um grande campo político em defesa da democracia, da liberdade e das grandes causas sociais e econômicas do nosso país, que estão aí vivas no sentimento de toda a nossa população. Nossa campanha trouxe também ao cenário eleitoral uma juventude que ama o Brasil. Juventude que ama a liberdade. Eu encontrei os jovens no Brasil inteiro, pessoalmente, na internet, por todo canto. Ao longo da campanha, eu vi em muitos deles, dos jovens, em centenas, em milhares, o jovem que eu também fui um dia, sonhando e lutando por um país melhor, como eu faço até hoje. Por um país melhor, mais justo e democrático. Vocês, eu repito, não imaginam quanta energia eu tirei daí. Como isso me jogou para adiante, mesmo nos momentos mais difíceis. E para os que nos imaginam derrotados, eu quero dizer, nós apenas estamos começando uma luta de verdade. Estamos no começo do começo do começo do país. E nós vamos dar a nossa contribuição ao país, em defesa da pátria, da liberdade, da democracia, do direito que todos têm de falar e de serem ouvidos, da justiça social. Vamos dar a nossa contribuição como partidos, da nossa frente de partidos, como indivíduos, como parlamentares, como governadores. Essa será a nossa luta dos próximos anos. Por isso, a minha mensagem de despedida, neste momento, não é um adeus, mas é um até logo. A luta continua. Viva o Brasil! Muito obrigado! E eu queria, como fecho, nós não cantamos o hino nacional. Então, eu vou aqui falar o último verso do nosso hino, que é muito significativo e que, mais de uma vez, eu disse na nossa campanha. Mas se erves da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada! Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil! E a todos. E a todos. E a todos! O que é isso?